Não é normal. Ai, até tem qualquer botão aí. Essa faxina não tá dando muito certo. Me bota, me bota, me bota. É bom se preparar para alguns pequenos acidentes. Eca. Nesta quinta, uma da tarde. Caramba! Será que valeu a tentativa? Eu posso saber. O que é que está acontecendo aqui? Chiquititas.